Eu daria tudo que tivesse Pra voltar nos tempos de criança Eu não sei porque que a gente cresce Você não sai da gente essa lembrança Há um comigo missa na matriz Na cidadezinha onde eu nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz Do meu pequenino viraí Que saudade da professoria Que me ensinou o bem amar Onde andará, Mariazinha Meu primeiro amor, onde andará Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogo de botões sobre a calçada Eu era feliz e não sabia Que saudade da professoria Que me ensinou o bem amar Onde andará, Mariazinha Onde andará, Mariazinha Meu primeiro amor, onde andará Eu igual a toda meninada Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogo de botões sobre a calçada Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Jogo de botões sobre a calçada Arnaldo Santiago É acordar, é viver Amigo Por favor, leva essa carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração do pobre homem Amigo Se essa carquinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Arnaldo Santiago É acordar, é viver Amigo Amigo Por favor, leva essa carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata No coração de um pobre homem, amigo Se essa cartinha falasse, pra dizer aquela ingrata Onde está meu coração? Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito a paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito a paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito a paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito a paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito a paixão Quem eu quero não me quer Quem me quer não vem embora E por isso eu já não sei O que será de mim agora? Passo as noites meditando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer? Quem não me quer onde andará? O que será de sua vida? Da minha vida o que será? Não sou capaz de ser feliz Nos braços de outra qualquer Mas se uma for de a outra Eu amo tanto e não me quero Que eu quero não me quer Quem me quer Quem me quer não me lembra E por isso eu já não sei O que será de mim agora? Passo as noites recordando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Solidão mora comigo Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer? Quem não me quer onde andará? O que será de sua vida? O que será de sua vida? Da minha vida o que será? O que será de sua vida? O que será de sua vida? O que será de sua vida? Marina Morena Marina Morena Marina você se pintou Marina você faça tudo Mas faça o favor Mas faça o favor Não pinta esse rosto E já dá outro igual Desculpe Marina Morena Mas eu tô de mal E já dá outro E já dá outro Marina, você faça tudo, mas faça o favor Não pinta esse rosto que eu gosto e que é só meu Marina, você é bonita com o que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já descobri muitas coisas, você não arranjava outro igual Desculpe, Marina, morena, mas eu tô de mal De mal com você, de mal com você É, Arnaldo Santiago, recorda de vez Coitada da mulher que já foi minha Hoje vive tão sozinha Perambulando nas ruas Ninguém lhe ama, ninguém lhe quer E como sofre a minha ex-mulher Ela não quis mais viver comigo Deixou lá Levou castigo Deus vê tudo o que se passa nesse mundo O sofrimento dessa mulher É profundo Ninguém lhe ama, ninguém lhe quer E como sofre minha ex-mulher Ninguém lhe ama, ninguém lhe quer E como sofre minha ex-mulher Ela não quis mais viver comigo Deixou lá Deixou lá Levou castigo Deus vê tudo o que se passa nesse mundo O sofrimento dessa mulher É profundo Ninguém lhe ama, ninguém lhe quer E como sofre minha ex-mulher Ninguém lhe ama, ninguém lhe quer E como sofre minha ex-mulher É, Arnaldo Santiago, recorda de vez E como sofre minha ex-mulher E como sofre minha ex-mulher E como sofre minha ex-mulher Amigo, você conhece a história Daquela jovem que está ali sentada Antigamente ela era uma senhora Mas hoje em dia A pobrezinha não é nada Amigo, veja só a decadência No palacete ela acabou no cabaré Sinceramente Sinceramente, meu amigo Eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Sinceramente, meu amigo Eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Ai, 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 ai Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada Tão velha moça não se vê o bem Aquela jovem já foi tão bela Já foi aquela por quem eu me apaixonei Aquela jovem tão desprezada Tão velha moça nem parece a que eu amei Recordar, viver Isso é a final de São Tiago Ai, 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 ai Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada Tão velha moça não se vê o bem Ai, 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 ai Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada Tão velha moça não se vê o bem Tão velha moça não se vê o bem Aquela jovem já foi tão bela Já foi aquela por quem eu me apaixonei Aquela jovem tão desprezada Tão velha moça não se vê o bem Tão velha moça nem parece a que eu amei Recordar, viver Isso é a final de São Tiago Penso na peleia, penso na peleia Penso na peleia, penso na peleia Se beijar não bota e se botar não beija Penso na peleia, penso na peleia O barrigudo não faz tudo o que deseja Penso na peleia, penso na peleia Se beijar não bota e se botar não beija Quando vai correr, vai lá, não fica cansado Se vai nadar, não pode afundar, pois é pesado Se vai fazer amor, chega de tanta peleia Se beijar não bota e se botar não beija Se vai fazer amor, chega de tanta peleia E se beijar não bota e se botar não beija Penso na peleia, penso na peleia O barrigudo não faz tudo o que deseja Penso na peleia, penso na peleia Se beijar não bota e se botar não beija Penso na peleia, penso na peleia O barrigudo não faz tudo o que deseja Penso na peleia, penso na peleia Se beijar não bota e se botar não beija Eu era barrigudo, agora não sou mais Agora eu tô disposto, como na frente e por trás Penso o sofrimento, que o caba barrigudo Quando ele vai beijar, se vacilar, sacudo Eu era barrigudo, agora não sou mais Agora eu tô disposto, como na frente e por trás Penso o sofrimento, que o caba barrigudo Quando ele vai beijar, se vacilar, sacudo Agora eu tô feliz, a barriga abaixou Agora eu tô disposto, toda noite eu faço amor Faça como eu fiz, baixar a barriga e tenha fé Porque tu bate bem e fica feliz, a mulher A mulher pra ser feliz, a mulher pra ser fiel Com barriga ou sem barriga Ela precisa de creu Creu, 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 creu Música Ai que saudade eu tenho Das luarradas do meu sertão Com a voz afinada Cantando ao lado de um violão Cações de serenata Lindas palavras, forte emoção Todo mundo sorria Tinha alegria no coração Todo mundo sorria Tinha alegria no coração Meu sertão Meu sertão Oi, me sinto a sua falta Lembro de mais da estrada Encontro abraço, amor e paixão Meu sertão Me dava saudade da nada Lembro do cheiro da mata Das festas de gado Cavalo e morão Lembro do cheiro da mata Das festas de gado Cavalo e morão Me lembro do cheiro da mata Me lembro da chuva rada Molhando a terra e o capim no chão Em quatro ou cinco dias Fazia sol pra aquecer a nação Passaram muitos anos Se foi verde Se foi verde Só vem verão Com o calor da seca Matou o verde do meu sertão Com o calor da seca Matou o verde do meu sertão Meu sertão Meu sertão Oi, me sinto a sua falta Lembro de mais da estrada Encontro abraço, amor e paixão Meu sertão Meu sertão Me dava saudade da nada Lembro do cheiro da mata Das festas de gado Lembro do cheiro da mata Das festas de gado Corrida e morão Lembro do cheiro da mata Das festas de gado Cavalo e morão Lembro do cheiro da mata Das festas de gado, corrida e morão É Arnaldo Santiago Agora lascou, agora lascou A mulher que eu tô é a quenga do meu pai Quenga, 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 quenga Essa mulher tá gostando do meu pai Pegando no meu pé Quenga, 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 quenga Essa mulher tá gostando do meu pai E pegando no meu pé Já deixei essa danada Arranjei um outro amor Pois não é que essa agora é a rapariga de vovô Quenga, 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 quenga Quenga, quenga essa mulher Gosta de voí e de pai E pegando no meu pé Já deixei essa danada Eu já sei quem ela é Não quero mais essa doida Eu só quero minha mulher Sabe por quê? Mulher legal é a minha mulher Tudo que eu quero ela também quer Se eu quero de dia ela também quer Se eu quero de noite ela também quer Depois do almoço ela também quer Após o jantar ela também quer Depois da merenda ela também quer Mulher legal é a minha mulher Mulher legal é a minha mulher Tudo que eu quero ela também quer Se eu quero de dia ela também quer, embaixo do chuveiro ela também quer, em cima da cama ela também quer Se eu quero a meia noite ela também quer, em cima da cama ela também quer E ela é igual a minha mulher Olha a mulher legal é a minha mulher, tudo que eu quero ela também quer Dentro do carro ela também quer, fora do carro ela também quer Em cima do fogão ela também quer, em cima da mesa ela também quer Dentro do motel ela também quer, a cama redonda ela também quer Embaixo do chuveiro ela também quer Mulher legal é a minha mulher, tudo que eu quero ela também quer Mulher legal é a minha mulher, tudo que eu quero ela também quer Mulher lá é tua, é a minha mulher Deus, não me abandone dessa hora, por favor Cuide de mim, traga paz, devolva amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o Senhor pode segurar a minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Deus, lhe peço forças pra poder continuar Um só amigo não chegou pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou meu sofrimento Não tenho paz pra ser feliz nesse momento Eu sou mais um que se perdeu Caçando a vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar Não tem ninguém Mas eu Não abro mão da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus, eu venci Tá tudo bem Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Peço que Deus olhe por mim